Vamos embora, esse pisar no rodinho, parto nas teclas, que a nova entrega tem um adinho. O nosso som é macio, você vai gostar, piseira tá rolando, pode parar. Mas tá na roça, é assim, figura em mim, amor, que você roda pra mim. Você dá prazer comigo, beijadinho que eu te sinto, balei comigo pra valer, só eu e você. Traz prazer pra mim, se joga no prazer, vamos juntos, te amegar, o briseiro vai bombar. Tchau.